Hoje eu estou levando essa caixa aqui, sabe para quê? Que o velho está com 30 dias. Um velho de Rondônia ficou 30 dias sem tomar banho. Agora estou levando essa caixa d'água aqui. Levanta essa caixa d'água aqui para... Olha lá que bonito, olha lá. Está vendo? Está vendo aqui? Então vou levar essa caixa d'água aqui. Do rei forte, do rei forte. Viu lá em cima da caixa d'água? Olha lá, rei forte, olha lá, rei forte. Só que está engraçado, é de vice-versa, né? Está vice-versa o negócio aqui, olha lá. Eu vou instalar lá em cima do pedestal, lá no museu que tem lá em cima. Lá tem um museu, o museu lá em cima. O negócio coloca em cima assim da caixa. A caixa coloca em cima daquele troço lá. Olha o que acontece. Aí quando eu abrir o troço que eu tenho de baixo, um registro que tem de baixo assim, aí eu vou tomar banho. Quando estou com 30 dias, eu não tomo banho. Eu estou fedendo a subaco de velho, a subaco moada. O velho está fedendo a subaco moada, a moiada. É, a gambá, já viu gambá moiada? Eu estou fedendo a gambá moiada, cara. Então é por isso que eu estou... Puxinho da vida, peixinho da vida. Ninguém pode chegar perto de mim não, cara. Cheguei perto de mim quando eu tenho 30 dias de tomar banho. Aqui eu estou levantando a voa. Só que vou fechar a carga para nós iremos. Aqui, olha. A chave está na banho. Deixei o meu lugar. Tem que abrir. Olha lá. Abre lá. Entende? Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui é o mesmo de cadeia do computador. Entendeu? Estou levantando a voa. Estou levantando a voa agora. Olha aqui, olha. Ah, meu Deus. Chegar na rua para tomar banho gostoso. Demorar uns 5 dias para instalar a caixa, né? Com mais 5 dias, com mais 30 dias para tomar banho vai ser com 60 dias para tomar banho. Aí eu estou, ai eu estou mordido. Aí eu estou mordido da vida. Eu estou mordido da vida, tá. Tchau.